olá meus queridos tudo bem com vocês e a receitinha de hoje gente é uma receitinha muito simples prática e rápida pizza de frigideira mas antes da receita para quem não é inscrito em meu canal inscreva-se ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo vamos a receita para fazer a massa da pizza aqui na bacia eu já tenho uma xícara de farinha de trigo peneirada sem fermento uma colher de açúcar de sopa mal cheia a pontinha da colher de sopa de sal uma colher de sopa de manteiga ou margarina um quarto de xícara de água aos poucos e um pouquinho de fermento em pó veja bem que é só pontinha da colher de sopa rasa de fermento em pó fermento químico para bolo agora vou misturar essa massa até desgrudar das mãos e já volto com vocês para mostrar o ponto primeiro eu estou misturando com a colher quando a colher não conseguir mais misturar aí eu vou botar a mão na massa esse ponto aqui agora é pra misturar com as mãos agora vou sovar essa massa e já mostro a vocês como vai ficar colocando sempre um pouquinho de farinha de trigo até desgrudar das mãos e vamos sovando esse é o ponto da massa ó agora eu vou eu sou ver essa massa por cinco minutinhos agora eu vou deixar mais cinco minutinhos ela descansando a nossa massa já descansou essa massa eu vou tirar um pouquinho e já untei a frigideira minha frigideira tem 21 centímetros de largura essa massa faz três discos que cabe naquela frigideira ali de 21 centímetros agora vou pegar uma porçãozinha e vou abrir ali na 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 própria frigideira se você quiser você também pode estar usando um rolo de macarrão essa massa é tão gostosa tão macia que com a própria mão mesmo dá para abrir já abri a massa na frigideira agora eu vou levar ao fogo bem baixinho para dar uma douradinha de um lado não muito e depois eu vou virar vou mostrar vocês agora eu vou virar a massa e aqui por cima vou colocar o recheio de sua preferência eu desliguei um pouquinho fogo e vou colocar o recheio já coloquei a cobertura da pizza o recheio agora o fogo tá baixinho e eu vou tampar para poder derreter o queijo já volto com vocês bom pessoal e a nossa pizza de frigideira já ficou prontinha agora eu vou colocar aqui no prato para vocês verem olha que maravilha vou cortar muito macinha gente recomendo muito que vocês façam essa pizza porque ela é fácil e rápida bom pessoal e espero que vocês tenham gostado fica muito boa gente obrigada pela companhia beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até a próxima beijo no coração de vocês mais